Música A distribuidora de alho completa 20 anos no mercado e os detalhes da festa aqui no Vila Planalto Você acompanha comigo a partir de agora Música Anfitrião da noite, o empresário Adelino Favorito Jr. falou ao programa sobre a empresa Que tem sede em Londrina e filial em Cascavel e que distribui grandes marcas como Ferreiro, Johnson & Johnson, Pedigree, Balasfine, Danone, Águas Nestlé, Pilhas Duracell, entre tantas outras Música Me formei em veterinária e o segmento não estava muito promissor Eu trocando uma ideia com o meu cunhado e ele me deu a ideia de montar uma distribuidora de alimentos Eu não tinha nem noção do que era isso, eu queria trabalhar e produzir Aí foi quando nós começamos e eu fui pegando uma paixão, um amor pela coisa e o negócio foi acontecendo Falando um pouquinho dessa história, o nome de alho, o que ele significa? Na verdade é distribuidora de alimentos, simples assim Bacana, e hoje a de alho ela está em três segmentos, é isso? Conta pra gente um pouco dessa história Nós atuamos em três segmentos, começamos com o segmento alimentar, com o Chiclete Adams, House, Trite, Babalu Esse foi o nosso início, em 98, e depois as oportunidades foram acontecendo O mercado foi aparecendo pra nós, devido a nossas conquistas e trabalho E aí nós dividimos no segmento higiene pessoal e beleza, que é um segmento que cresce muito E também no segmento pet, que também tem um segmento que está em expansão Então nós dividimos em três partes, três segmentos Com certeza, Mônica, conta pra gente agora quantos funcionários a Adiali tem E como é todo esse processo aí, toda essa equipe trabalhando junto? Eles são 350 funcionários, né? E é uma equipe que, na verdade, é um processo, né? Que tem a ideia de estar sempre unido, um ajudando o outro E vai desenvolvendo a venda, né? Que é uma equipe informada, antiga, já tem uma turma que está bastante, muito tempo com a gente Agora falando hoje, essa noite de festa, esses profissionais Como é que é construir essa história, nessas duas décadas, nesse Brasil Que, enfim, sempre está mudando o cenário, né? E está investindo, empreendendo Como que você vê hoje, nesta noite, e esses 20 anos de história? Olha, se eu soubesse que o que eu ia passar pela frente Eu falo pra você que pensariam as duas, três vezes É que as coisas vão acontecendo e você tem que arrumar alternativas pra sair Então, fácil não é Realmente, infelizmente, o Brasil não é Não está numa fase pra empresários, pra empreendedores Não está, está muito difícil Mas, como a paixão falava mais alta Eu queria produzir E eu sentia que tinha um negócio Uma identificação muito grande com isso Então, a gente tentou não participar de nenhuma crise Tentamos renovar sempre Inovar e fazer sempre o melhor Mônica, essa noite é voltada especialmente Pra funcionários, colaboradores, fornecedores Sim, é uma homenagem, né? Para os funcionários que têm bastante tempo com a empresa E os fornecedores Agora, fala pra gente Dialli, agora comemorando esses 20 anos E que novas frentes ela está abrindo agora em 2018, Adelina? Olha, acabamos de lançar um projeto De Adelifarma, que é exclusivo pra atender as farmácias Que vem crescendo bastante Aí você tem visto aí que tem bastante farmácia no mercado E elas estão realmente crescendo Esse é o mercado que está em expansão A gente precisa tirar algumas licenças, né? Da vigilância, porque é bastante exigido isso Então, mas nós já estamos atuando já Com alguns produtos E está indo bem, está indo legal Esse é o novo projeto E como é conciliar tudo isso também com suas atribuições na ASIL? Você está já na segunda gestão, é isso? Segunda gestão na ASIL Olha, a gente dá um jeito, né? Porque eu acho que você também Além de fazer a sua parte como empreendedor Você também tem que doar um pouco de você Pra comunidade, pra sociedade, entendeu? Fazer uma Londrina melhor, né? Uma cidade tão bonita, tão ampla Tão promissora dessa Você tem que contribuir Vocês sabem que a Diális surgiu por uma ideia do Álvaro Amigo do Adelino Lá em 98, você sugeriu de ele estar trabalhando nesse segmento Que hoje ele se consolida, não? Sim, ele é meu cunhado Começa por aí E ele pegou o diploma dele de veterinária Na verdade, ele não queria seguir a profissão dele Que ele é formado e tal E conversando, num bate-papo Ele perguntou pra mim O que que eu faria Que desse uma ideia pra ele Eu falei, olha O segmento de produtos alimentícios Nunca vai mal E a distribuição do produto alimentício Ser uma distribuidora Eu montaria uma distribuidora Aí ele falou pra mim assim Só que eu não tenho nada nesse mercado E como eu tinha conhecimento E gostava já dele Porque nós constituímos uma amizade mais antiga Fui apresentando ele ao mercado E ao segmento Ou seja, as fábricas Os fabricantes Os empresários E ele foi viajando comigo Na APRAS Fui apresentando ele pra APRAS E fui colocando ele no meio E a gente escolheu algumas empresas E as empresas começaram a nos procurar E nós começamos a montar a área comercial Que é o mais importante, né? Lógico, pra que o financeiro vá bem A área comercial E nós começamos A espinha dorsal A espinha dorsal É o que traz o faturamento E a gente Todo sábado fazíamos reuniões Com o pessoal de venda Fui apresentando alguns profissionais Do segmento E a coisa se iniciou assim Do nada, de uma ideia E ele perguntou Que era uma vontade minha O que eu faria E ele se tornou isso aí E agora você residindo em São Paulo E continua trocando figurinha Essa tabela persiste Além da relação familiar Essa relação também Esses conselhos nos negócios Exatamente Além da relação familiar Mas assim, hoje Ele nem precisa mais trocar figurinha Porque realmente ele consolidou Uma estrutura bem representativa Então a gente fala-se de vez em quando E que recado você deixa ele agora Nesses 20 anos de comemoração Que com certeza vem muito mais novidades por aí Mais projetos Olha, ele tem uma postura muito forte Ele tem uma vontade muito grande Tanto é que chegou onde chegou E que ele continue Sendo o que ele sempre foi Não precisa Hoje eu vou falar pra você Porque são muitas Muitas poucas empresas No mercado que se consolidam dessa forma Hoje no Brasil E ele é um exemplo Então ele continue sendo O que sempre foi Não mude em nada Ele, a postura Ele vai ser um vencedor sempre Bom, a Ferreira tem uma relação Muito consolidada com a Diália Já há mais de 10 anos no mercado Sempre buscando crescer Cada vez mais os seus objetivos Explorar novos territórios Então uma parceria cada vez Ano a ano melhor E para a empresa Eu desejo Que mais 20 anos Mais 20 anos Mais 20 anos Que nossa parceria continue assim Forte Para que a gente consiga Cada vez mais vencer Vender Que esse é o nosso objetivo É o nosso objetivo Música 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 Música